Fala, Tchê! Tudo bem com vocês? Gaúcho, eu quero saber uma coisa. Eu posso ter mais do que um trinca-ferro em casa? Eu posso ter dois, três, quatro? Não, dois, no mínimo. Eu posso ou não? Eu vou estar tentando clarear a mente de vocês nesse vídeo aqui, tá? E antes eu quero convidar todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho para estar recebendo conteúdo, dê o like, o like mostra que a gente está no caminho certo. Compartilhe o vídeo, é o Canto e Fibra do Sul, pede para vocês. A gente tem que lembrar uma coisa que eu sempre digo para vocês, volta esse careca, esse gaúcho chato falar, é que vai observar a sua espécie na natureza que você cria. Cada espécie que você cria, vá, observe ela na natureza, que ela vai te mostrar muita coisa, tá? Tem espécies que aceitam compartilhar um território, um mesmo ambiente, eu não digo, mas um mesmo território. Que eles, exemplo, coleiro, cardiais, canário, são pássaros que você vê em época que não é reprodução, andarem de bando, que andam em bando. São pássaros de comportamentos assim. Eles se juntam em bando, que era geralmente para poder se defender de predadores, de frio e etc. na época da muda de pena que a abundância de alimento também diminui e o clima fica totalmente adverso ao que eles gostam. Então, mas você não vê o trinca-ferro, você não vê o azulão de bando. E outros exemplos aí que agora não me vem na cabeça, você não vê de bando. Então, na natureza, já está te mostrando isso daí, que não existe eles andarem de bando e ter o mesmo território. Mas, gaúcho, como assim se na natureza, que numa árvore tem um cantando daqui um pouco ali, eu já estou ouvindo um outro cantando, mas, 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 o som, a reverberação de som que é na natureza, não é a mesma de um ambiente fechado como o nosso também, tá bom? E mesmo que esteja um cantando, não é tão perto dele, porque se estiver tão perto, eles vão ir para o confronto, porque não está certo. Papai do céu é perfeito no que faz e delimita os territórios. O mais forte sempre é o que manda no pedaço. E, consecutivamente, vai indo, vai indo, vai indo, eles mandam num certo território ali, cada casal. Então, voltando para o vídeo para vocês, eu contei essa história para vocês entenderem isso. E também, pássaros de competição, são disputadores, são pássaros que não gostam de perder, eles vão disputar com qualquer outro, não vão desligar nunca, vão se desgastar, tá? Mas, falando em trinca-ferro, trinca-ferro, além de não conviver em banda, é muito ciumento com o seu prego, com o seu, vamos dizer assim, com a sua árvore de moradia, com o seu ninho, onde fica seu ninho, principalmente quando está reproduzindo. Ele é muito ciumento, é um pássaro que não tem ninho perto de outras aves, até pode ter na mesma árvore, mas não muito perto de outras aves. É pássaro extremamente territorialista, como o azulão. São pássaros que, se você tiver um exemplo, pode ser o melhor do mundo, dois machos na mesma casa, o primeiro que entrar na muda, corre para o outro, e vai respeitar o outro. E mesmo que não corram e estejam uma fêmea, para esses dois machos, sempre um vai respeitar o outro. Por mais que ele não sinta aquele, ele vai respeitar de alguma forma o outro. Porque na natureza também é assim. Aquele que tem a bitola maior, que tem mais fibra, ele ganha as melhores fêmeas, ele escolhe o seu território. Tá bom? Então assim é na sua casa. Então, você ter dois trinca-ferros na mesma casa, se você escolhe, lembrando sempre que a gente fala, em pássaros de competição, não tenho nada contra aquele que gosta de balena, gosta de ouvir pássaros cantando em casa, existe pássaros e segmento para todos, gosto é gosto, mas aqui a gente fala em pássaros de alta performance, não, você não pode ter dois trinca-ferros na mesma casa, e não, você não pode ter, mesmo pássaros que vivem em bando, não é bom, não é que não possa ter, não é bom ter pássaros de competição morando no mesmo ambiente. Lembrando sempre que eles vão estar sempre disputando, tá bom? Existem sim coleiros, vários coleiros que dão resultado em roda, morando junto, mas são pássaros que são submetidos a submissões para esfriar, não é o caso do trinca-ferro, do azulão e de outras espécies. Como um cardeal que aceita, ter um ou um outro companheiro em casa como dupla, mas num pátio muito grande, e mesmo assim vai mexer na sua performance final. Por quê? Uma coisa é você cantar sem demandar território, cantar por tafaceiro, querer assobiato, assobiando, outra coisa é você disputar, ficar nervoso, ferver o sangue e tá demandando 24 horas, aquilo vai causar um estresse. Espero ter tirado dúvidas de vocês, gostou do vídeo, quer vídeo mais explicado como esses vídeos, que como hoje eu tô fazendo um vídeo para os membros do canal, que é, como saber se o meu trinca-ferro tá passado de fêmea, se eu dei aquela gáezinha a mais e errei na regulagem, vire membro do canal Canto e Fibra do Sul, história desses campeões aqui, meu dia a dia aqui, grupo de WhatsApp, você vai poder tá solucionando aquela dúvida, falando comigo. Desconto em produtos nossos e em parceiros nossos também, tá bom? Lembrando sempre que enquanto tiver fêmea apoiando, não existe embatido, e vamos levantar o bumbum da cadeira e garimpar com os maiores campeões, sérgio de pátio, pessoas como você, vamos tá dentro da lei dos olhos competentes que nos restam. Até a próxima, passarinheiros e passarinheiras, de todas as querências, vamos tá dentro da lei sempre.